Alex Montenegro, amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens está justamente aqui na 2ª Companhia do 15º Batalhão colhendo informações, o plantão do último final de semana. Sabemos que esta companhia, ela cobre toda essa região, Pacajus, Horizonte e Chorazinho. Aqui com o subtenente Kleber, que relata pra gente as ocorrências do último final de semana, também que compreende a sexta, sábado e domingo. Subtenente, bom dia. Bom dia. Estamos aqui para relatar, passar e informar para todos os ouvintes desta emissora que transmite o plantão das ocorrências policiais que acontecem nesses nossos municípios. Então nós tivemos um plantão policial considerado tranquilo. Tivemos apenas ocorrências de maiores gravidades que merecem ser destacadas no dia de sexta-feira, que foi um óbito por espancamento. Uma pessoa deu entrada na UPA de Horizonte e foi diagnosticada que a mesma sofreu algumas lesões apauladas na cabeça e, posteriormente, ela foi transferida para a UJF, a qual não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O mesmo foi encontrado por populares e foi socorrido, primeiramente, para a UPA de Horizonte. O socorrido foi onde? Foi em Horizonte. Em Horizonte. Em Horizonte. Não precisasse entrar em um bairro de Lagoinha. Lagoinha. Então, tivemos também uma prisão por lesão à faca. Um indivíduo se desentendeu com outra pessoa e o mesmo veio correr atrás da vítima e deu uma facada na altura do tórax. O mesmo também foi socorrido para o hospital e, após, foi transferido para o UJF. Essa ocorrência aconteceu também na localidade mal cozinhada, Horizonte. Tivemos também outra ocorrência. Essa ocorrência, inclusive, eu presenciei o andamento dela porque eu estava na cidade de Horizonte quando o sargento Almeida, com a sua equipe, ele realizou a prisão de quatro indivíduos. Os quatro indivíduos eram de fora. A maioria deles ali moravam nas Seis Bocas. E eles vieram para o Horizonte. Creio, eu ir para a casa de algum conhecido. E aqui começaram a fazer uma série de assaltos. Mas foram... A polícia estava na rua e conseguiu capturar. São quatro infratores, quatro indivíduos que estavam praticando o assalto na cidade de Horizonte. Um deles é Caio Vito de Sousa, natural de Fortaleza. O outro é Matheus Lopes da Silva, também natural de Fortaleza. Emanuel Ferreira de Queiroz, também natural de Fortaleza. E Samuel Lopes da Silva, natural de Fortaleza. A gente vê que essas pessoas se deslocam da capital para a região metropolitana no intuito de fazer esses assaltos. Mas, graças a Deus, a polícia militar estava nas ruas, prontamente atendeu a solicitação das vítimas e conseguiu colocar de trás das grades esses infratores que estavam praticando, de uma certa forma, perturbando as pessoas e praticando delitos na cidade de Horizonte. Sr. Perante, sabemos que hoje, dia 7 de dezembro, vindo aí já praticamente estamos a poucos dias do Natal, a 2ª Companhia do 15º Batalhão estará fazendo intensificações no sentido de dar uma tranquilidade à população. Bem, como é o míster da polícia militar, que é proteger, garantir e ostentar a ordem pública, nós temos como principal função, missão, fazer com que as pessoas possam ter o seu direito garantido, ter a segurança para se deslocar, para desenvolver as suas atividades. Então, o nosso comandante, o Major Gilvan, ele, neste período, que corresponde ao final de ano, mês de dezembro principalmente, onde as pessoas recebem a maior quantidade de dinheiro, tanto o seu salário no começo do mês, como também o seu 13º salário, que injeta uma certa maior quantidade de dinheiro no comércio, o comércio fica bastante movimentado, e ele pede que nós venhamos intensificar as rondas, principalmente no corredor comercial, principalmente próximo à movimentação nas agências bancárias, onde as pessoas depositam grande quantidade de dinheiro, como também sacam grande quantidade de dinheiro, e nós estamos sempre, os policiais, sempre observando essa movimentação para coibir a ação de delinquentes. Então, é uma determinação do nosso comandante, o Major Gilvan, que nós venhamos intensificar as nossas rondas com maior frequência nessas áreas onde podem acontecer algum tipo de crime, assaltos, coisa dessa natureza. É importante também salientar que qualquer dúvida, da informação é só descartar o 190 ou mesmo o telefone do quartel. Qualquer dúvida, a população deve ajudar a polícia, ficar atenta a esse tipo de pessoas que se aproximam ao você entrar em uma agência bancária, ao sair, pessoas que se aproximam do comércio, estranhas em carro com placas de fora, ligue imediatamente para a polícia, se previna, ajude a polícia a trabalhar, informe se você conseguir visualizar uma placa, conseguir identificar que essas pessoas estão, de uma certa forma, olhando a movimentação no seu comércio, você informa para a polícia que a polícia vai checar e vai, de uma certa forma, impedir que essas pessoas venham fazer algum tipo de assalto, algum tipo de delito, aqui no seu comércio, ou a alguma pessoa, e nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Então, precisamos somente do apoio da polícia. Ligue para o 190, é um telefone gratuito, e que a polícia prontamente vai atender às necessidades da população. Obrigado ao subtenente Kleiber pelas informações, com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto a Ponto a Ponto na TV.